Fala galera linda do meu coração Estamos de volta Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim Acompanhe meu Insta aqui Que eu sempre faço o Whistos Eu tô sempre por lá, sempre por aqui Lincando os dois Hoje eu tive uma ideia genial Porque assim, eu tenho gravado muito com os meninos Que vocês tenham acompanhado os vídeos São amigos meus, que tem canal no YouTube Que entendem do YouTube E a gente tá se ajudando E aí normalmente eu vou upar Que no caso é tirar os meus arquivos do cartão de memória E colocar no drive pro meu editor maravilhoso Tudo bom, Matheus? Opa! E aí a minha internet aqui no meu flat De bom, é péssimo Ela demora tipo 48 horas pra conseguir upar um arquivo E ainda fica alguns pendentes Eu já perdi arquivo, enfim Não vale a pena Aí eu tô indo sempre upar lá nos meninos Que a internet é boa Levo meu computadorzinho Tá aqui preparado E faço isso Só que ontem eu fui lá ao bar E eles não estavam em casa Aí eu fiquei com uma chave deles E aí eu decidi Hoje fazer uma coisinha diferenciada Eu combinei que eu ia pra lá E eles estão Inclusive Tá me ligando nesse exato momento Eles estão desesperados Era de mim Porque eu combinei que eu ia pra lá Meio dia Já são duas e alguma coisa da tarde E eu vou fingir que eu não vou ir Só que eu vou chegar na casa deles Vou entrar e vou ficar escondida Durante o dia inteiro Sem eles perceberem Cê é o bichão mesmo, hein Vamos ver se vai rolar Mas essa é a intenção Só espero que eles não falem mal de mim Dentro da casa, né? Porque vai ser muito legal Muito bem se eu estiver gravando pra você Mas enfim Vou tentar fazer isso Vou me esconder Dentro da casa deles E vou ir de um lado pro outro Vamos ver se vai dar certo Eu pretendo ficar o dia inteiro Dentro da casa deles Sem eles perceberem Mano, eu tô rindo muito Olha isso Ele tá tipo em desespero Porque eu Normalmente Eu sou muito pontual Tipo Eu falo que eu vou meio dia Meio dia E eu tô lá E ponto final E o bom É que eles vivem no quarto E o quarto é muito em cima Então tipo Eles não vão me ver Entrar de jeito nenhum Eu tô indo pra lá E aí vocês não acompanham ainda Eu acho que vai ser muito legal O Beira acabou de me deixar aqui E agora Primeiro eu vou ter que procurar a chave Terível Eu tinha tentado botar na bolsa aqui da frente Eu achei Pra ver se eu vou conseguir abrir Sem fazer bagulho Eu amo que eles deixam tudo aberto É só entrar literalmente Tem barulho de TV no quarto Eu vou descer E vou me esconder Eu tava vindo me esconder Na cozinha Mas eu acho que eles estão na cozinha A TV do quarto só tá ligada Ele tá de fone de ouvido Eu vou subir no quarto dele Ó tem um dogão aqui Que dog grande Oi dog Oi dog Tudo bem? Não quero falar Eu acho que só tem ele em casa Eu tô me pedindo 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 Só tem que ver que tá ligado Eu vou me esconder por aqui eu acho Aqui ele vai ver de cara No armário será? Mano o problema é que eu tô de mochila Eu vou botar minha mochila Dentro do armário do banheiro Eu acho que ele nunca vai abrir Literalmente no filme De 007 Tá bom Vou me esconder aqui embaixo Vocês acham que dá pra ver aqui? Acho que é um bom lugar Me esconder atrás dessa jaqueta aqui Caralho Eu tô bem escondidinha Tá sobendo Ó tem uma parede aqui Eu fico bem atrás Eu só tenho amigo louco Puto aqui padrão Jó? Jó Jó Suado Tá muito quente Mas não vou sair daqui Porque tá muito calor Tô no meio dos casacos de pelo Eu vou me esconder em outro lugar Eu tô amando demais isso Eu amo que nem é um cachorro Não tá nem aí pra mim Tá cagando que tem uma pessoa desconhecida em casa Cagando Eu vou me enfiar no meio do mato Eu tô sentado na sala Nossa me ferrei velho Eu tô do lado contrário Aqui tem vidro E eu não vou conseguir entrar Nossa mano tem teia de aranha por tudo aqui Youtuber é morta por aranhas Ao se esconder de amigos Eu nunca tenho nele daqui O Daniel aqui Eu vou arrumar Eu vou ver o vídeo Eu tava falando com a Carol Não, se eu fiz para a gente responder Então Vou gravar a ela Eu gostei muito horas Mas que horas que você vai sair aí Agora são 3 horas Se for até umas 4 e meia Eu acho que daria tempo Mas ela nem deu sinal de vida Eu falei com ela de manhã Ela postou stories Ela não tá respondendo Eu vou ficar também Mandando mensagem pra ela Ela vai ter acontecido alguma coisa Então eu vou mandar Se der tempo Eu mando uma mensagem pra ela E meu amigo eu acho que não vai rolar mais hoje Pra dar tempo da gente gravar esse próximo vídeo Ela tinha que ter chegado uma meia hora atrás Tá mano, espera aí A mesa que eu tô aqui vai se arrumar Obrigado se deu Mas tá tudo certo Eu vou tentar ligar pra ela Ver se não paga pra amanhã Sei lá Não, espera 15 minutos Eu te ligo Jorge eu tô chegando aí Ele foi comprar as coisas lá Tá Desveio daqui Ai Jesus Tô me metendo no meio do barro Sou muito idiota O negócio é o seguinte Eu tô aqui fora E ele tá preocupado Acabei de ouvir ele falando com a Bud Dizendo que eu sumi Não respondo ligação Porque eu não respondo mensagem Pode ter acontecido alguma coisa Ou simplesmente mandou um foda-se aí Dizendo se ela não quer gravar Azar é dela Mas beleza Valeu G Top Detalhe aqui Enquanto isso Uma pessoa desconhecidíssima Que nunca nem viu Mano é muito bom Que essa grande Só que ela é cheia de espelho Ai Jesus Penquei do mundo Não sei ver onde eles estão Só que o problema é que Eles também conseguem me ver A famosa lei da vovózinha Só te enxerga quando tu enxergar ela Uma coisa assim Prendi no teatro Acho que ele subiu Eu tô me sentindo muito criança Fazendo isso Caramba Vocês viram ele na piscina? Eu queria dar um susto neles E aí avião, beleza? Opa! Eu queria muito dar um susto nele Eu queria pegar de frente, tá ligado? Eu tô tentando escutar Pra ver se ele fala mal de mim Eles devem estar muito bravos Ele tá me ligando Mostra o áudio que ele fez Mostra pra vocês Ele tá preocupado Agora eu escutei o áudio, mano Eu não tava abrindo as combarsas E agora ele vai ver que eu vi Vai ser pior Vai achar que eu tô ignorando ele Isso, você tá bem Ai, que dor Mal ele sabe que eu tô Acabo de mandar, mano Olha isso, mano Aconteceu alguma coisa Mano, eu te vi online Você tá bem? Ou... Coitado, mano Eu tô com dor Mas vou continuar me escondendo Azar no dedo Mano, eu vim aqui em cima Eu me quebrei pra subir Depois eu vou mostrar pra vocês Vou deixar no finalzinho do vídeo Porque agora eu não vou conseguir mostrar Gente, sei lá se ele saiu Eu vi passos, eu subi Tem alguém entrando em casa Ai, caralho Eu não sei nem quem é Pra dizer bem, é verdade Esse carro Ah, é o Jó E a Esther, a namorada dele E moram aqui também Isso Eles vão me enxergar Olha, o cachorro fez um movimento pra eles Ou seja, é só comigo que ele não faz nada Vou tentar filmar ele Tô imaginando se eles chegam a me enxergar aqui O que que eles iam fazer Com nada Tô indo na cozinha Vou sair daqui Jó Você vai fazer alguma coisa agora? Bora Eu precisava gravar um vídeo A Carol não veio hoje Ai, tá desesperado que eu não vi Mano, ele tá muito preocupado que eu não vi Ele acabou de falar pro Jó Ele tá muito preocupado Mano, eu não sei como eu vou descer essa escada A escada quebrou enquanto eu estava subindo Pior que eles já tinham falado um dia Que essa escada era molinha Eu me quebrei toda Bati as roxas Bati perna Bati joelho Tá muito quente aqui Tô tentando ir lá pra piscina Porque eu acho que é do que eu entendi Eles vão pra academia Vai ser bem legal ficar sozinha em casa Brincando sozinha Que nem um neném Ó, eu desci aqui Só vou mostrar pra vocês Estourou o negócio Dá pra ver a minha perna Tá toda roxa Ela tá inteira doendo Daqui até aqui em cima Ficou toda vermelha E aqui ficou roxo Que legal Tá ficando cansada já E agora, Jesus? Acabei de ver uma coisa Eu vou subir no teto Acho que eu vou desligar a câmera Pra vocês não verem essa coisa trágica Pronto Cheguei aqui em cima Só queria falar que tá com 43 graus hoje E eu tô no telhado Eu acho que, pelo que eu entendi Eles vão gravar um negócio aqui fora Uma tag, um negócio E eu vou ficar escondida aqui Tem um vãozinho, ó Detalhe, olha a altura que eu tô Tieta e vão Enfim, eu vou ficar deitada aqui Porque vai ser o único jeito Eles não vão me ver Oi, tudo bom? Ó, eu tô deitada Porque tem um buraco aqui, ó Aqui Eu vou ficar aqui Até eles gravarem Pelo menos no tempinho Acho que eles chegaram Ó, já estão, olha Vocês nunca vão me ver Eu sei que eles já foram Já voltaram Já voltaram Dentro de casa Umas duas vezes Eu tô tremendo Minha mão Devem tá percebendo, né? Nossa, eu tô tremendo muito Caraca Eles tão, não dá pra ver? Tá todo mundo aí Galera, eles tão ainda gravando Tão gravando a última cena Pelo que eu entendi Já são 7 horas, 5 minutos Já faz 5 horas Que eu tô dentro de casa E agora eu vou aparecer No teto do nada Tá estranho Fala galera linda Do meu coração E aí, beleza? Como você surgiu? Como eu surgir? Nada, mano Eu tô aqui das duas da tarde Na casa de vocês Vocês nem sabem As duas? Sim Eu tinha a chave Você lembra que ontem Você deixou a chave pra mim? Pra upar os arquivos? Eu sei, meu amor Eu tava Eu e meus queridos amores Tela, espectadores E estávamos rindo da sua cara Na hora Eu tava preocupado com você Tava preocupado? Óbvio Você não vai assumir Liz, eu tava desesperado, mano Você gravou o vídeo disso? Você gravou o vídeo Um dia fazendo isso? Claro que eu gravei Uma hora eu roubou um passo Comecei a gritar George, eu achei que era você Mano, uma hora real Eu tava dentro do guarda-roupa Do teu guarda-roupa, mano E aí ele do nada Ele, meu Jo, Jo Eu fiz barulho Me ajuda a descer, por favor Ai, por favor É muito alto, velho Na subida, tudo bem A descida Opa, querido Nossa, então Tamanho de medo Que isso acontecesse Comigo Não, fica aí Só me ajuda a descer Senão depois ninguém vai descer Nem eu, nem tu Enfim, galera É isso Chegamos ao final de mais um vídeo Deixa seu like Se inscreve nesse canal Comenta E o canal dos meninos Vai tá aqui embaixo É isso É com você